A Coreia do Norte recuperou parte de uma base de lançamento de mísseis. Os trabalhos de desmantelamento da base haviam começado após a primeira cimeira entre o líder norte-coreano e o presidente norte-americano Donald Trump no ano passado. As informações foram avançadas desta quarta-feira pela Agência de Notícias Sul-coreana e ONAP, assim como dois centros de estudos norte-americanos. Os trabalhos de reconstrução já estariam em curso na semana passada, durante a cimeira em Hanoi, entre os dois líderes, cimeira a qual terminou no impasse. O fracasso da cimeira foi atribuído a diferenças substanciais entre os dois países. Em causa estão os limites do programa nuclear norte-coreano, assim como o alívio das sanções norte-americanas sobre a Coreia do Norte.